Você vai ver daqui a pouco, nossos repórteres acompanham o sufoco da torcida brasileira na Itália. E ainda nesta edição, a festa para uma vitória suada. Olá, estamos aqui para mais uma deliciosa entrevista Triunfo. Vamos ver. Senhora, o que dá o Cream Cracker Triunfo? Leve, merece uma mordida. E a senhora? É mais crocante, delicioso. E tem mais biscoitos por pacote. E com a criançada não dá outra. Os recheados Triunfo de morango, coco, abacaxi e chocolate fazem a festa. E por quê? Triunfo. Este biscoito merece uma mordida. No desenrolar de um momento como este, é preciso ficar longe das interpretações improvisadas. É necessário ver os fatos analisados com profundidade. É preciso ouvir os profissionais que fazem da Gazeta Mercantil o melhor jornal de economia, negócios e política do país. O futuro pede sobriedade e competência. Qualidades que... O plantão do consumidor informa. Vamos conferir se os preços aqui no hipermercado Eldorado estão realmente mais baratos? O que a senhora está achando dos preços? Ótimo. Nós estamos precisando mesmo. Com a crise de agora, essa listinha aqui ajuda bastante. A senhora que está com o listão na mão, o que a senhora está achando? Eu achei os preços bastante convidativos e foi por isso que eu venho de aqui. Eu já andei em alguns outros supermercados e estou achando que o preço daqui está muito bom. Você paga menos. O Eldorado Banca. Tem certos momentos que a gente queria estar tão longe. Ai, estou com fome. Saindo daqui a gente vai para o McDonald's. Compre um quarteirão com queijo e uma Coca-Cola pequena, mas leve uma Coca-Cola grande. E a chuva está parando. E a chuva está parando. E ganha ainda um Copo do Mundo. Quarteirão com queijo. Mais carne, mais queijo. Hoje, Rainha da Sucata. Maria do Carmo. Sacando o plano de Renato. Ficou noivo da Mariana porque farejou carne gorda por lá. Rainha da Sucata. Hoje, depois do Jornal Nacional. A Globo 90 é nota 100. Tchau.